Mais um safado bandido imprudente aqui na cidade de São Paulo. Dá uma olhada, foca naquela dele, foca naquela dele. Você estacionou, rapaz. Não quero saber de nada. Onde você estacionou? Ó, ó, quer dar alguma palavra da sua imprudência? Para de filmar. Para de filmar. Você não respeita os idosos, as pessoas que atravessam na rua, é isso? Sai, sai. Quero saber de nada. Vai, toma no seu. O que você acha do... Parou sete. Jogou papel no chão mesmo? Estamos aqui com um imundo, um porcão jogando papel no chão. Porcão o que, rapaz? Não tem vergonha não? Não tem vergonha o que? Deixa eu sair do carro aqui que você vai ver. Não tem vergonha de ser imundo? Fala aqui com a gente, aqui, ó. Você jogou papel no chão aqui, você não sabe o que é errado? Errado o que, rapaz? Papel. Eu tirei esse telefone, eu sinto profundo da minha cara. Mas você não tá vendo que não tá errado? Dá uma placa dele, dá uma placa dele. Ô, malu, qual que é? Você não acha que jogar... Qual que é, tio? Você não acha que jogar papel no chão é errado? Não tem pra eu nem falar aquela... Vai, então vai. Vai, malu, cai aí, aí. Dá uma placa dele, ó. Batendo imprensa. Batendo imprensa. Batendo imprensa. Dá na placa dele aqui, Jorginho. Dá na placa dele aqui, ó. Lixo é no lixo, ó. Olha agora, olha agora. Olha, que beleza, meu câmera. Mostra ali, dá na placa, dá na placa. Proibido de estacionar. Estamos com a imprudente aqui. Tudo bom? Não, não, eu não quero... Aonde você estacionou, moça? Dá na placa, dá na placa. Meu, vou pegar minha filha. Não te interessa. Você vai buscar sua filha? Dá licença, vou na escola. Olha o exemplo que você está dando para sua filha. Pira mal de mim. Mostra aí para você. Pira mal de mim. Dá no foco, dá no foco. Cara, você está louco? Quero dar... Pira mal de mim. Pira mal de mim. Dá licença.